Quem teria traído a família de Anne Frank e feito a misteriosa denúncia anônima para a Gestapo em agosto de 1944? Esse é um dos temas abordados neste livro, O Último Segredo de Anne Frank, escrito por estes autores aqui embaixo, que eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar o nome. O livro foi enviado para mim pelo selo crítica da editora Planeta. A outra proposta do livro é abordar a amizade de Anne Frank com uma das protetoras da família dela, a secretária Bip Voescu, que ajudou a esconder as famílias judias no anexo secreto em Amsterdã durante a Segunda Guerra Mundial. O livro é escrito pelo filho de Bip, junto com outro colaborador, e por isso ele se torna muito interessante, porque a gente acaba descobrindo ali histórias que foram contadas diretamente da mãe dele para ele sobre a Anne Frank, sobre como era a rotina das famílias que se esconderam dos nazistas nos fundos do prédio do Otto Frank, que era o pai da Anne Frank, e todos os medos que essas pessoas passaram durante aquele período. Só para contextualizar a história, a Anne Frank se tornou uma das figuras mais simbólicas e mais emblemáticas da Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha. Ela era uma menina comum, que tinha sonhos e esperanças como qualquer outra criança, mas a sua vida mudou completamente com a ascensão do nazismo na Alemanha. Em 1933, a família dela se mudou para Amsterdã para escapar da perseguição antissemita que estava acontecendo na Alemanha, mas em 1940, a Holanda foi ocupada pelos alemães e a vida ficou perigosa de novo para os judeus, dessa vez holandeses. Foi nesse período que a Anne começou a escrever o seu famoso diário, registrando todas as suas experiências, os seus pensamentos, os seus medos, e esse diário se tornou um testemunho poderoso da vida sob a ocupação nazista. Esse livro aqui, como eu disse no começo do vídeo, vai tomar como ponto de partida o envolvimento de uma das secretárias do Otto Frank na segurança das famílias escondidas no anexo secreto, que era o esconderijo que ficava nos fundos do prédio da empresa do Otto Frank. O anexo em si ficava atrás de uma estante de livros móvel e ele serviu de refúgio para as famílias que se esconderam lá por dois anos, até os nazistas descobrirem e prenderem todos. A Bip Waskul foi uma das quatro pessoas que ajudaram a cuidar da família da Anne, só que ela acabou não querendo chamar muita atenção para si depois que a história ficou famosa, né? Então nem tanta gente sabe quem ela foi. Mas ela foi uma holandesa que trabalhava na empresa do Otto Frank em Amsterdã, uma empresa que fabricava produtos para fazer geleia. Ela começou a trabalhar como secretária e acabou se tornando uma das pessoas de confiança do Otto. E quando as famílias se esconderam no anexo secreto, ela ajudava levando comida, levava livros, roupas, levava revistas, né? Tudo que fosse possível para eles. A Bip vai aparecer várias vezes no diário da Anne Frank sob o nome de Ellie. E nesse livro aqui, a gente acaba descobrindo que ela e a Anne Frank tinham uma relação muito especial de cumplicidade e amizade. Acho que essa é a parte mais interessante do livro, né? Como eu falei no início, a história de amizade entre a Bip e a Anne, que a gente não tinha tanta noção, né? A Bip era quase como uma irmã mais velha para a Anne e ela foi uma pessoa que testemunhou o diário sendo escrito. Porque a Anne Frank contava detalhes para a Bip, né? Do que ela estava escrevendo, como ela enxergava o mundo e o que ela queria fazer depois de recuperar a sua liberdade. Mas tem um aspecto muito complicado aqui nesse livro que me desagradou, que foi a questão da abordagem da denúncia anônima que entregou as famílias para a polícia nazista. Nunca se soube com 100% de certeza quem teria feito a ligação anônima. Mas nesse livro o autor trabalha com uma suspeita em especial, só que ele não tem certeza disso, né? Uma suposição. Então ele expõe um monte de gente, que inclusive nem mais viva tá, né? Como a própria mãe dele, a Bip, para se posicionar sobre o assunto e colocar uma pulga atrás da nossa orelha, né? De quem tá lendo esse livro. Eu digo isso porque no decorrer dos anos várias pessoas foram suspeitas de ter feito aquela fatídica ligação para a polícia, mas nunca, jamais se conseguiu provar com 100% de certeza quem traiu a Anne Frank. E acho bastante imprudente associar uma pessoa a esse crime do jeito que o autor faz, sem ter provas contundentes sobre o assunto. Me pareceu um pouco de oportunismo dele, né? Querer discutir esse assunto mais uma vez e ainda por cima expondo uma pessoa que pode não ter tido nada a ver com o que aconteceu. O livro é sem dúvida muito interessante pelas informações que aparecem nele, né? Eu já li muita coisa sobre a Anne Frank e eu já visitei o Anexo Secreto também lá em Amsterdã e foi uma experiência muito forte, muito, muito intensa. Não tem como segurar as lágrimas quando a gente tá lá dentro e conhece a história e sabe o que aconteceu com aquelas famílias. Mas eu acho que é preciso ter cuidado. É preciso ter muito cuidado quando a gente fala sobre esse assunto porque a gente não pode distorcer fatos históricos, né? Já que essa é uma lembrança que envolve a memória de muitas pessoas que sofreram com a extrema crueldade dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Pra quem se interessa por histórias sobre a Anne Frank e sobre a Segunda Guerra Mundial, ainda assim é um livro que eu recomendo. Pra mim foi muito bom conhecer a história da Bip Voice Kill, que eu não conhecia. Uma mulher muito corajosa que teve compaixão pelas pessoas naquela situação monstruosa e que foi realmente uma heroína, gente. Então isso é o que vale a pena nesse livro. Me digam o que vocês acharam da história. Eu quero agradecer a editora Planeta por ter me enviado este livro aqui. Quem quiser comprar o livro ou o e-book, o link está na descrição, como sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu vou ficar por aqui, mas eu vejo vocês no próximo livro. Tchau!